...fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro, fazer o país resgatar a sua dignidade, sua esperança, seus sonhos, há tão pouco abandonados e que vão ser resgatados por essa grande liderança que é o presidente Lula. A gente está muito feliz de estar reunido em torno dele, todos os progressistas do país, querendo que ele volte a nos governar a todos, a nos liderar a todos. Se Deus quiser, a justiça vai ser feita e ele vai estar entre nós. Um abraço para vocês.